Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais 3 perfumes que comprei nos chipe-mercados Auchan. Eles têm uns perfumes que eu só vi mesmo lá, só encontrei mesmo lá, não sei se há noutros sítios. Já vos mostrei 4 que tinha comprado o mês passado e agora comprei nesta última encomenda que fiz no Auchan. Comprei mais 3. Portanto, eles são feitos pela Safir, são espanhóis, têm 100ml de capacidade e eu estou a adorar estes perfumes. Eu gosto da marca Safir em perfumes, são assim, em perfumes de inspiração, não é verdade? Têm muitos perfumes, fazem já também até para outras marcas e isso, portanto, gosto. E então, quando vi estes no Auchan, achei assim um preço fabuloso. Eles custam 3,29€, estes 3 que vos vou mostrar e os que vos tinha mostrado no outro vídeo, que por acaso até os pus aqui, até para lembrar aqui um bocadinho alguns, os cheiros só, custaram 3,29€ uns e 3,49€, houve um ou dois a 3,49€. Portanto, não chega a 4€ e são de 100ml e são, em termos de fixação e tudo, estou muito satisfeita com eles. Têm uma fixação assim média, média assim para alta, porque ele deixa, fica mesmo passado umas 2, 3 horas, ainda o conseguem cheirar, ainda está na pele e nas roupas também se fixa muito bem. Portanto, vamos começar agora com os 3 novos que tenho aqui para vos mostrarem. E um que eu gostei, eu gostei dos 3, digo-vos já, mas vou começar por este, gostei bastante deste. Ele chama-se Melody Dream. É outro toalete, sem a miel e dizem que é floral. Eles vêm assim nesta caixinha e vêm com papel, aquele papel celofano, assim de, de, acelados. Portanto, assim, eu é que já tirei, não é verdade? Já usei, também. E este frasquinho é assim, estão a ver? Portanto, é assim um frasquinho clássico, normal. E depois tem aqui assim, à frente, só um autocolantezinho, assim com o nome e a dizer outro. Toalete por fama, portanto, aqui assim o perfume. Acho que é elegante, acho que é bonito. Na caixa traz também, esta é assim a marlinha clara e tem também a pirâmide olfativa do perfume. Portanto, este tem o Melody Dream, tem como nota de saída laranja, depois, notas intermédias rosa e uma nota de fundo, assim mais, nota, que fica assim no fundo do perfume, são notas amadeiradas e é sândalo. Portanto, traz também a indicação, mesmo quando forem comprar, eu não sei se eles têm tester dos perfumes na loja, porque eu mandei vir online, eu não sei, mas pronto, já tem aqui uma indicaçãozinha também, para saberem mais ou menos as notas do perfume, a pirâmide olfativa do perfume. E este aqui, o Melody Dream, é um perfume, tal como eles dizem, floral, e realmente ele é bastante floral, só que é um floral suave, ligeiramente atalcado, não muito assim, sabentado, mas não muito, portanto, ele é assim um floral aberto. Eu acho que, mesmo para quem não gosta de florais, vai gostar deste, porque ele realmente é suave, é um perfume suave, delicado, assim, tem assim uma, tem uma abertura que se nota realmente uma nota um pouco cítrica, que abre, portanto, deve ser laranja, não é, como dizem na pirâmide, e depois ele torna-se mais floral e ligeiramente mais atalcado. Portanto, é uma mistura aqui fantástica, eu sou fã deste perfume. Posso-vos dizer que o achei muito parecido, para terem uma ideia, achei-o muito parecido ao Chloe, portanto, o normal da Chloe, aquele que tem aquela fitinha, sabem, portanto, que é um perfume que realmente é assim um floral elegante. Eu sou fã desse perfume, por acaso, agora não o tenho em casa, e então adorei este aqui, o Melody Dream. Portanto, já sabem, um perfume nesse género do Chloe. Depois, outro que comprei foi aqui o da embalagem azul, chama-se Balade Musk, e dizem que é um amadeirado, portanto, está classificado como amadeirado. Aqui a pirâmide olfativa, dizem que tem uma saída de bergamota, e depois tem no coração jasmin e como notas de fundo, musk. Eu gosto muito dos perfumes que têm a musk na composição, já sei que é sempre um perfume que me vai, de uma maneira geral, vai agradar. E então ele é assim, portanto, os freijinhos são todos iguais, assim, em termos aqui do aspecto, não é? E este é o Balade Musk. E este, ao contrário, aqui, deste, do primeiro que vos mostrei, que é mais floral, mais suave, este não. Este é um perfume mais, eu acho assim, se gostam assim, perfumes mais noite, um bocadinho mais fortes, sabem, nota-se assim, eu acho que ele tem um toque de baunilha, eu noto-lhe assim, pode ter uma saída relativamente fresca, mas, que é dada ali pela bergamota, não é? Mas, depois, ele torna-se um perfume atalcado, baunilhado, não é propriamente doce, assim, eu não ponho-me na categoria, assim, propriamente doce, mas é um perfume, assim, com um quido oriental, até, se podemos dizer assim. E eu acho que tem um atalcado, assim, que o musk dá, aquele conforto, assim, no perfume, sabem? Portanto, o Balade Musk, eu também adorei, gostei mesmo muito, até talvez de todos foi o que se manteve mais na pele. Acho que tem, assim, por ter, talvez, pelo tipo de notas, até, e na roupa, consegui cheirá-lo até ao fim do dia. O Balade Musk é muito semelhante ao Dolce & Gabbana de One. Se gostam do Dolce & Gabbana de One, vão adorar este perfume. E eu acho que, a este preço, é uma compra excelente, se gostam do Dolce & Gabbana de One. Porque, realmente, ele tem umas notas semelhantes, tornam-no semelhante. Obviamente, nenhum deles é igual, nem pretende ser, não é? Mas, é assim, são as notas, assim, mais semelhantes, então, o perfume torna-se mais parecido, digamos assim. Portanto, o Balade Musk é excelente para usarem no dia-a-dia. Se gostam do Dolce & Gabbana de One, por exemplo, este é mesmo muito parecido e podem notê-lo, realmente, a um preço, que eu acho que dá, assim, uma relação qualidade-preço excelente. Portanto, aqui, este, esse género de perfume, assim, eu acho que é um perfume sensual, até este, o Balade Musk. Foi dos meus preferidos, também. Aqui, eu gostei de todos, porque são todos perfumes que eu gosto, tipo de notas que eu gosto. E o último que tenho aqui para vos mostrar, desta vez comprei três, porque não havia mais. De momento, só tinham, mesmo estes, assim que eu não estivesse em casa, só tinham mais estes três. Tenham, também, perfumes de homem, que eu, também, estou muito tentada a experimentar. Custam, também, 3,29€. Estou muito tentada a experimentar. O último que comprei, então, foi o Swing Caramel. E o Swing Caramel é um chitré. Portanto, e as notas são Cassis, nas notas de abertura, nas notas intermédias, Frésia, e notas de fundo, Baunilha. Portanto, já estão a ver que, com Baunilha, é um perfume, assim, um pouco mais adessicado, não é verdade? Aqui, portanto, estão a ver? Novamente, é igual. Só varia, assim, um bocadinho a cor. Este é, assim, mais rosadinho, aqui, assim, à volta, assim. A tampinha, também, é um bocadinho diferente. Não sei se são tampas, agora, os novos trazem estas tampas. Não sei, se calhar, outro lote, não sei. Este vinha com esta tampa. E, como vos digo, as caixas vêm seladas. Portanto, mas é praticamente igual, não é verdade? Assim. E este perfume é, assim, mais doce. Tem, realmente, o fundo da baunilha, nota-se. É uma baunilha muito agradável. Não é, assim, não faz, não é uma baunilha que amargue, nem nada disso. É uma baunilha muito agradável. Tem as notas de saída, notam-se um bocadinho, assim, em bagas vermelhas, frutos vermelhos. Portanto, lá está o cassis. E, ao mesmo tempo, é floral. Tem qualquer coisa de floral aqui metido. Rosa, jasmim, sabem? Portanto, é, assim, um perfume que eu adoro. Eu gosto muito da cor dele. Já viria, tem, assim, uma cor um bocadinho mais escurinha, sabem? É muito, muito bom mesmo. Também se me manteve bem na pele. Eu o pulverizei generosamente. É vantagem destes, assim, que são de 100ml e que têm este preço fantástico. Podemos pôr generosamente nas roupas, sim, no corpo também. Em geral, nos cabelos, ligeiramente. Assim, eu não ponho, propriamente, perfume no cabelo. No entanto, ponho, assim, às vezes uma nuvenzinha, assim, para finalizar uma nuvenzinha e acabo por apanhar o cabelo. Mas há quem ponha, há quem faça, assim. Por acaso, uma senhora, uma vez numa perfumaria, até me aconselhou a fazer, assim, uma nuvem toda de perfume, assim, pondo por cima, assim, da, sabem, mesmo da cabeça e deixar o perfume. Depois, entrar, assim, por nós, pela roupa, pelos cabelos, que mantinha mais. Foi um conselho até que me deram na perfumaria, uma vez. Mas eu não faço muito isso. Faço ocasionalmente. Mas este, aqui, o Swing Caramel. Portanto, é um perfume. Não se deixem enganar aqui muito pelo caramel. Porque ele não é, propriamente, cheio de caramelo, nem nada disso. Não estamos a falar de um Pink Sugar, por exemplo, da Aqualina, que é aquele caramelo forte. Não. Notam-se mais as notas de baunilha. É uma nota de baunilha agradável. E este é muito semelhante. Vão reconhecê-lo logo nas notas, assim, de abertura. É muito semelhante ao Armani Si. Ao Armani Si, outro parfum. Eu achei muito semelhante. É um perfume que eu gosto. Por isso, adorei este. Eu comprei os todos sem saberem o que é que eram. Portanto, não foi completamente às escuras aqui, assim, as compras. Portanto, fiquei satisfeita por serem, realmente, estes três, também, perfumes que eu gosto bastante. Que uso, que já tive em casa ou que tenho. Portanto, este, por acaso, o Si, neste momento só tenho o Si Passion, né? Não tenho um Si Passion, acho que é assim. É aquele vermelhinho. Não tenho o Si, mesmo é outro parfum, já se me acabou. Mas, portanto, como nem até não tenho o outro parfum, fiquei aqui satisfeita. Tenho este agora para me entreter enquanto não compro o outro. Portanto, também, uma fixação muito razoável. Também, obviamente, não tem, nenhum deles tem a mesma fixação do que os perfumes que eu disse que eram semelhantes. Tem menos. No entanto, achei muito bom mesmo. Portanto, aqui, os perfumes Safir, feitos em Espanha. Eu penso que estes Safir são capazes de ser feitos especificamente para os IP Mercados Oceán. Porque, como não encontrei mais sítio nenhum, penso isso. Mas, não sei, não vos posso dizer com 100% de certeza. Mas, que são perfumes que valem muito a pena. Digo-vos, valem muito a pena. E, acho que, estão, os cheios são, são bem, agora, dentro da, assim, da perfumaria, dos últimos saídos, assim, da perfumaria. E dos mais vendidos, também, a nível da perfumaria. Os outros, que eu já cá tinha em casa, que lhes mostrei da outra vez. Tenho aqui este, que também é um dos meus favoritos. O Concerto Floral. Era o que tinha a caixinha rosa. Este já deitei fora as caixas. Portanto, o Concerto Floral, que, para quem goste de perfumes com mace rosa, quem goste, por exemplo, dos perfumes de Narciso Rodrigues, vai achar aqui uma grande semelhança de notas. Portanto, aqui, o Concerto Floral. É outro que eu também tinha comprado da outra vez. O Harmony Delicious. Para quem goste, também, de um floral. Ele também é floral. Só que este é, assim, um floral que atira para o J'adore. Uma mistura aqui de flores. Jasmine, rosas, sabem? Portanto, mas é muito elegante, também. Gosto bastante dele, também. Assim, este. Portanto, para quem goste do J'adore, vai adorar este perfume. Aqui, o Harmony Delicious. Outro, também, aqui, o mais verdinho. O Repsody Fresh. Que é, para quem gosta de um perfume mais fresco, mais maçã, mais crispy. Portanto, por exemplo, o Be Delicious, da Dona Karen. É muito semelhante. E o último que tenho aqui, que é o Dance Intense. Que era o da caixinha vermelha. Para quem gosta de um perfume, assim, mais adocicado, jovem. Foi, talvez, o que fixou menos na minha pele. Mas isso não quer dizer nada. Porque pode não fixar tanto na minha e fixar na vossa. Portanto, não liguem muito a isso. O Dance Intense é, para quem gosta de um perfume como o Amor Amor, da Cacharel, por exemplo. Portanto, aquele, eu acho que já é um ícone. O Amor Amor da Cacharel. Acho que agrada a muita gente. É, assim, um bocadinho mais frutadinho. Mas, muito bom também. Também gostei bastante dele. E, para o verão, até o acho muito bom. Portanto, são estes aqui. Já tenho sete. Aqui, assim. Não sei se haverá mais. De momento, quando eu fiz a encomenda, não havia mais do que estes sete. Assim, aqui, que vos estou a mostrar. Quatro já tinha, então, comprado o mês passado. E agora comprei estes três. Então, aqui. Um semelhante aqui ao Chloe. Outro aqui ao Dolce & Gabbana. E outro ao Armani. Sim, muito semelhantes. Aqui, fantásticos. Já sabem que também têm perfumes de homem. Portanto, os meninos também que queiram experimentar. Ou as meninas que gostem de perfumes, às vezes, um pouco mais amadeirados. Que são, às vezes, mais característicos de homem. Mas, eu também gosto de perfumes de homem. Alguns também uso sem qualquer problema. Portanto, isto dos perfumes é mesmo uma questão de gosto. O que nos apetece. Não temos que pôr aqui. Dividir, nem nada disso. Portanto, são estes aqui, assim. E, então, os que comprei no Oxã. Tipo, é a mercados Oxã. Portanto, vão ver. Porque vale muito a pena. Valeu muito a pena estes perfuminhos, ok? Espero que tenham gostado aqui destes cheirinhos. Obrigada por terem assistido. Beijinhos a todos. E encontramos, então, amanhã com mais um vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.